Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Pode ser feito em panos para o Natal ou em outros panos. Fiz com essas duas cores, mas pode ser feito só com uma cor ou com outras cores. O caseado para fazer ele é contado com múltiplos de seis mais três espaços no início da carreira. Então, no início da carreira começa contando três espaços, aí vem contando de seis em seis até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho, super fácil e econômico. Linha verde e linha na cor mostarda. Então, eu utilizei aqui nessa quarta carreira a linha na cor mostarda, fazendo a vez da linha dourada. Mas pode colocar outra cor também aqui, pode fazer com vermelho, com branco ou só com uma cor. Essas linhas têm o tex 295 e a agulha é 1.75. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Vou utilizar também um pano de amostra que eu já fiz o caseado com três espaços no início e mais dois grupinhos de seis espaços. Vou deixar a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário. Vou começar na frente do pano na primeira carreira, mesmo fazendo só com uma cor, começa na frente do pano. O meu caseado, ele é com três correntinhas, porque as correntinhas são pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores e quiser fazer com duas, pode fazer com duas. Então, amarrei a linha aqui no canto do caseado, escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E dentro desse primeiro espaço eu faço dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, aqui as correntinhas do caseado são pequenas, cabe apenas dois pontos dentro do espaço. Faço no segundo espaço dois pontos altos e no ponto um ponto alto. No terceiro espaço, dois pontos altos e no ponto um ponto alto. Então, eu fiquei com o total de dez pontos altos aqui no início, nesses três espaços. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Pulo o espaço e no ponto faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Pulo um espaço e faço um ponto alto. Quem fez o caseado com duas correntinhas, pode fazer com duas aqui os espaços. Então, fiz o ponto alto, fiz mais três correntinhas. Vou completar aqui nesses três espaços, os dez pontos altos. Fazendo dois no espaço e um no ponto. Então, eu já completei os dez pontos altos. Agora, vou fazer os três quadradinhos. Então, três correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto alto. Um ponto alto no ponto do caseado. Fiz os três quadradinhos. Fiz os três quadradinhos. Ficando assim a primeira carreira na frente do pano. Vou virar e vou fazer a segunda no avesso do pano. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Que eu subi aqui em cima do primeiro ponto alto. Vou pular dois pontos e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois pontos e um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois pontos e no último um ponto baixo. Ficando com três alcinhas. Faço uma laçada. Pulo o primeiro quadradinho e venho no segundo. No segundo quadradinho, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas correntinhas. Mais três pontos altos. No mesmo espaço. E vai formar um leque. Então, formou o leque. Eu vou pular esse terceiro quadradinho. E venho no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, vou fazer as três alcinhas aqui nesses pontos altos. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos e no último um ponto baixo. Formando as três alcinhas. Vou fazer uma laçada. Pular o primeiro quadradinho. No segundo, eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, pessoal, já fiz o leque. Vou pular o terceiro quadradinho. E no ponto, um ponto baixo. Vou terminar aqui a carreira com as três alcinhas. Quatro correntinhas. Pula dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pula dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Pula dois pontos e faço um ponto baixo no último ponto. Então, ficou assim. Comecei com as três alcinhas e terminei. E aqui no meio também ficou três alcinhas. Vou virar. E vou fazer a terceira carreira na frente. Então, eu vou subir até o meio da alcinha. Fazendo ponto baixíssimo. Então, eu cheguei até aqui no meio com dois pontos baixíssimo. Fiz um na primeira correntinha e um na segunda. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Ficando com duas alcinhas. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Boa quantidade que alcance aqui o meio do leque. Então, eu vou precisar de três. Aqui no meio do leque, eu vou fazer sete. Aliás, oito pontos altos aqui no espaço do leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. E na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Fico com duas alcinhas, como fiquei no início. Uma, duas, três correntinhas. Uma laçada e no meio do leque, eu vou fazer oito pontos altos. Então, já fiz o leque. Fiz três correntinhas. E venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Aqui o leque com os oito pontos altos. Fiz um ponto baixo na primeira alcinha. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na terceira. E termino com duas alcinhas. E esta é a terceira carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar aqui a carreira. Que eu vou começar com outra cor. Quem não for mudar a cor, é só virar e continuar fazendo a quarta carreira no avesso. Então, terminei aqui na frente do pano na terceira carreira. Volto aqui no início. Eu vou amarrar a linha na cor mostarda. Aqui nessa primeira alcinha. Então, eu amarrei aqui na primeira alcinha com apenas um nozinho. E deixei uma ponta não muito pequena pra esconder depois. Atrás da mesma cor. Venho aqui no mesmo espaço da alcinha. Puxo a laçada e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Subo agora uma, duas, três correntinhas. Subi as três correntinhas. Aliás, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com uma alcinha. Nesta quarta carreira. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Uma laçada e venho em cima do primeiro ponto do leque. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho no segundo ponto e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de espaço. Então, eu fiquei com os mesmos oito pontos altos com uma correntinha de espaço. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo e fico com uma alcinha. Como fiquei no início. Uma, duas, três correntinhas de espaço. E venho aqui em cima desse primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, um ponto alto. Então, eu vou repetir o que eu fiz no primeiro. Terminei os pontos altos com uma correntinha de espaço. Eu fiz três correntinhas. Um ponto baixo na primeira alcinha. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na segunda. E termino com uma alcinha. E esta é a quarta carreira. Faço uma correntinha. Vou cortar a linha. Porque eu vou mudar novamente a cor. Cortei a linha. Volto aqui dentro do espaço dessa primeira alcinha. Aliás, dessa única alcinha, né? Porque já é a penúltima carreira. Já amarrei a linha verde aqui na alcinha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora, faço uma laçada e venho aqui nesse espaço das três correntinhas. E faço três pontos altos. Um, dois e três. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E em cima do terceiro ponto, eu faço um ponto baixo formando o picô. Faço uma laçada entre os dois primeiros pontos e faço um ponto alto, quatro correntinhas e o picô. Quem quiser fazer o picô com menos correntinhas, pode fazer com menos. Então, eu vou seguir agora fazendo ponto alto com picô entre os pontos. Então, eu vim fazendo os pontos altos com picô entre os pontos e eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Oito pontos altos com picôs. Já venho agora nesse espaço das três correntinhas e faço os três pontos altos. E na alcinha um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está feito. Faço uma laçada, venho nesse espaço aqui do lado das três correntinhas. Faço três pontos altos. Então, agora eu vou repetir o que eu fiz no primeiro motivo. Fiz os três, já subo as quatro correntinhas e faço o picô. Vou continuar terminando aqui esse segundo motivo e já volto pra mostrar como ficaram os motivos e mostrar como termina. Então, pessoal, já terminei aqui os pontos altos com picôs do segundo motivo. Fiz o último ponto com picô e venho nas três correntinhas aqui do lado e faço os três pontos altos. E na alcinha um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha pra arrematar a carreira. As pontas das linhas é só esconder atrás das mesmas cores. E olha como ficaram os dois motivos. Do tamanho médio e econômico. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.